O bombom dessa morena é coisa de louco Tá lutando boxe, aprendeu até dar soco O bombom dessa morena é coisa de louco Tá lutando boxe, aprendeu até dar soco Chamei a leirinha só pra disputar com tu Chamei a leirinha só pra disputar com tu Quero ver quem ganha nessa briga de bumbum É jab, bum, é jab, bum, é jab, bum, 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 bum Pra baixo, pra cima Bate esse bumbum, é jab, bum, é jab, bum, 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 bum Pra baixo, pra cima Bate esse bumbum, bum, 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 bum é jab bum 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 É jab, bum, bum, bum Pra baixo pra cima, bate esse bumbum É jab, bum, é jab, bum, é jab, bum, bum, bum Pra baixo pra cima, bate esse bumbum É jab, bum, é jab, bum, é jab, bum, bum, bum Pra baixo pra cima, bate esse bumbum Vem culpado, brota aí nessa batalha Chega mais Deixa comigo, Kaique É o culpado na cena, daquele jeito Santiago no beat O bumbum dessa morena é coisa de louco Tá lutando boxe, aprendeu até dar soco Que o bumbum dessa morena é coisa de louco Tá lutando boxe, aprendeu até dar soco Chamei a loirinha só pra disputar com tu Chamei a loirinha só pra disputar com tu Quero ver quem ganha na batalha de bumbum É jab, bum, é jab, bum, é jab, bum, 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 pra baixo pra cima Vai, vai, bum, 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 bum será a morena ou a loira que vai ganhar? Que é jab, bum, é jab, bum, é jab, bum, bum, bum Pra baixo, pra cima, bate esse bum, bum Que é jab, bum, é jab, bum, é jab, bum, bum, bum Pra baixo, pra cima, bate esse bum, bum Que é jab, bum, é jab, bum, é jab, bum, bum, bum Pra baixo, pra cima, bate esse bum, bum Que é jab, bum, é jab, bum, é jab, bum, bum, bum Pra baixo, pra cima, bate esse bum, bum Tamo junto, Kaique Valeu pelo convite na batalha Sabe que eu gosto, né? Tamo junto Tamo junto o culpado, é nóis sempre É o culpado na cena, daquele jeito Sentir água no beat